Cerveja Lenta News, um jornal moderno, dinâmico, inovador, com a missão de aproximar você do mundo cervejeiro, de segunda a sexta, pelo canal do Cerveja Lenta. Cerveja psicodélica pode ter ajudado o antigo império sul-americano a governar. Os convidados dessas festas se sentiam compelidos a reconhecer o poder de seus anfitriões ou a necessidade de lhes dever um favor no futuro, disse ele. Nos Andes, sabemos que isso ocorreu tipicamente pelo consumo de cerveja, xixa, carne de lhama, várias plantas com milho e batata e outros alimentos e bebidas, disse Bier. O uso de vilca, normalmente inalado como uma fungada ou através de um cachimbo, data de pelo menos 4 mil anos, conforme indicado em um antigo cachimbo da época encontrado no sítio Inca Cueva, na Argentina. A droga também foi usada por pessoas em Tia Anunaco, um sítio vizinho na Bolívia, durante o governo Uari, um ritual para a construção do império. Fala pessoal, eu sou o Haroldo do Cerveja Lenta, passando aqui para convidar todo mundo a assistir o podcast Cerveja Lenta, todas as terças-feiras ao vivo, pelo canal do YouTube do Cerveja Lenta. Descobertas anteriores também mostraram que a vilca era fornecida exclusivamente para alguns, como padres, e não ficava disponível para todos. Os Uari, no entanto, estavam colocando a droga em seu álcool e a fornecendo para outros, aumentando efetivamente os efeitos psico-coativos das duas substâncias. Esse comportamento, inclusive, das elites Uari, não apenas mostrou sua hospitalidade, mas ofereceu uma experiência que não estava amplamente disponível em outros lugares, e não poderia ser facilmente replicada por qualquer pessoa que quisesse se opor ao controle Uari. Eles podem ter experimentado sensações eufóricas ou espirituais, disse Bir. Esse tipo de comida teria sido uma experiência muito poderosa para os hóspedes que foram conduzidos em uma jornada pelos anfitriões Uari. Era muito seco na região, ao redor, para cultivar vilca, disse ele. Uari estabeleceu um sistema de estradas, usado pelo povo inca posteriormente, que transportava pessoas e recursos. Eu diria que não teria sido acessível a todos, pois era do interesse dos líderes Uari controlar o uso e acesso à vilca, mas não teria sido extremamente difícil levar a vilca. A vilca cresceu na região onde ficava a capital do Império Uari, bem como partes do oeste de Cusco, a 400 quilômetros, disse ele. Pesquisas anteriores mostraram que os Uari também eram capazes de acessar outros recursos distantes, como conchas, obsidiana e penas de aves amazônicas. Deixe para lá todas as suas preocupações, esqueça o chefe, as dívidas, o trânsito, vá a seu bar preferido e peça aquela cerveja. Isso mesmo, uma serva bem geladinha, daquelas que a garrafa fica parecendo que está suada. E aceite o conselho, aprecie com moderação e beba muito, mas muito devagar, curtindo a bebida, desfrutando desse momento maravilhoso. É isso que nós do Cerveja Lenta sugerimos.